É reflexo na linha que hoje é de pão Vou encontrar com a novinha aquela do Insta que é safadinha Só posta fotão de biquini marquinha Ela faz dancinha do Tik Tok Mas gosta do tralha que porta Glock Dos tetra embala te deixa forte Sabe que nós é o calcante Trajeto de Nike ou de Armani Passo de nove é seu taro siscante Escana me para na chá flagrante Nós é artista não é traficante Tô de vidro abaixado sobe skank Felipe Retino alto-falante Cheiro do milhão explana a chegada é novinha Palmeia minha tropa de longe Ah, ela é safadinha Fode comigo ouvindo Drake Passa na palha ela manda vez Falou que não esqueceu meus filhos Hoje é dia de baile acordei na app E eu não te usam pra fazer a linha Hoje eu bloquei a quinhenta lavei no jato Hoje eu vou passar com aquela novinha Fala braba da favela na minha garupa Porque ela sabe que nós é o trem Faça história contando uma lote Manda paz amigo e fala que hoje tem Fé na suíte do hotel 5 estrelas Banheira de espuma hoje eu faço neném Esquece meus tiros porque tu tá ligada Que igual eu nunca tenho Joga na minha cara Sua fodinha vença Pique nós é talha Nós te foge bem Fome essa fonte do Jack ele é braba Hoje não fode na onda sem fada Joga na minha cara Sua fodinha vença Pique nós é talha Nós te foge bem Começa o fonte do Jack ele é braba Começa o fonte do Jack ele é braba Hoje não fode na onda sem fada Dia de baile ritmo dos cria Várias novinha muita putaria Mas nem se em bico foram várias luta Pra tá dessa forma que tá hoje em dia Se os alemão brotar ganha Se botar o bigode ganha Se a novinha pedir ganha Tá acordando esse expulse tudo de ar Ela jogando na cara da tropa Já tá na intenção tá querendo me dar Me viu no baile passando de AR Puxou minha blusa no teu celular Trouxe bucananha forte do Jack Aperta o balão só pra nós do fumar Mostrado o perigo quer fuder comigo Mas hoje é só isso não pode querer se apegar Ela é safadinha Fode comigo ouvindo Drake Passa no par e ela manda Beijo Falou que não esqueceu meus tios Hoje é dia de baile acordei na app E eu não tiozão pra fazer a linha Se toquei a quinheta lá vem no jato Hoje eu vou passar com aquela novinha Mommy Ela é uma Legenda por Sônia Ruberti